E aí, pessoal, beleza? Sou o Bruno e esse é o canal Zerando Jogos. Hoje, finalmente, vou trazer um jogo que foi pedido há muito tempo já, né? Que é o Power Blade do Nintendinho. Trago esse gameplay pra vocês, mas especialmente é um inscrito, Thiago Alves Douto, né? Ele sempre me pedia, falava, cadê Power Blade 1 e 2? É o que eu tô esperando aí. Finalmente chegou o dia do 1, pelo menos, né? Assim que possível, eu trago o 2 também. E vamos lá, é o seguinte, esse jogo aqui, a história dele basicamente diz assim que a sociedade tem um supercomputador que domina toda a região. E isso aí tá meio que destruindo a sociedade ao redor. E aí, agora, o que acontece? Aí o povo vive sofrendo, porém, olha lá, o protógono chamado Nova, ele foi chamado pelos generais. E o objetivo da gente é, em cada fase, a gente encontrar um agente escondido. Esse agente vai dar um cartão pra gente, a gente consegue acessar, como se fosse o chefe de cada setor. E cada setor que eu destruo, ele destrói, digamos, uma tranca do computador principal. E destruindo as seis trancas, você vai até o computador principal e derrota o chefe pra que assim a paz retorne ao ambiente, entendeu? Parece nuke-nuke, né, véi? Vamos lá, vamos iniciar? Seguinte, aí tem um negócio, né? Agora, como vocês sabem, as gameplays tem um controlezinho, né? Eu vou jogar no normal mesmo, tá? Beleza? Tranquilo. E vamos lá. A ordem das fases, é o seguinte, ó. Como vocês podem ver, ó, eu tenho seis setores, tá vendo? Você pode fazer a ordem que você quiser, não tem problema, né? Aí, tá vendo que tá ativa? Toda vez que você passa um setor, aí ele meio que fica vermelho, assim, fica que você arrebentou ele. É o seguinte, cara. E por escolha minha, eu escolhi passar as fases que eu tenho mais dificuldade primeiro, que é o setor 2 e o setor 4, beleza? Eu vou começar pelo setor 2, que pra mim tem um chefe mais apelão de todos. Se eu passar esse chefe aqui, de boa. Setor 4, eu vou explicar o problema. Os outros setores eu acho bem de boa e a última fase também eu acho bem tranquila. Vamos lá, vamos começar pelo setor 2, que é o mais difícil? Primeiramente, deixa eu explicar as coisas, calma. Pausa, é o seguinte, ó. Como você pode ver, por exemplo, bomba. A bomba é o seguinte, quando você pega a bomba, você aperta o Select, ele explode tudo na tela. Isso aqui é como se fosse o Energy Tank do Mega Man. Você usa e recupera todo o seu sangue. Tá vendo que ele tem Alert Sector? Aquilo ali significa, por exemplo, ali que são os setores, tá tudo vermelho. À medida que você for avançando, eles vão, digamos, apagando. E ali onde tá aquele Tape Unit 6, é como se fosse as trancas. Ou seja, tem seis trancas ainda. Eu passando essa fase, o Tape Unit cai pra 5. Passando a próxima, cai pra 4. E assim por diante. Agora, despausando, eu vou explicar tudo no jogo lá. É o seguinte, ó lá. Tá vendo? Onde tem o meu rosto, é a minha vida. O enemy ali em cima já é a barra de sangue do chefe. A barra de player é a barra do meu sangue. O power ali, o power ali significa como se fosse o poder da minha arminha, né? Que, tá vendo? Que com o B você atira. Com o A você pula. Pode atirar abaixada. Pode atirar. Acabou que eu entrei sem querer. Beleza. Mas enfim. Você pode atirar pra cima, diagonal, tá vendo? Aqui, deixa eu matar aqui, ó. Vocês estão vendo que ali do lado do sangue tem tipo um negocinho vermelho com os três quadradinhos? Aquilo ali é uma armadura que você pega a power arma, como se fosse... Olha, eu tô lascando a minha orelha aqui, peraí. E jogar... Aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, pelo que eu entendi, faz o bumerangue ficar um pouco mais forte esse azulzinho, né? Mas o interessante é que a gente vai pegando os upgrades. Eu vou explicando a medida do possível, tá? Porque eu li o manual, mas sobre esses itens acabou não explicando, entendeu? Os que eu consigo explicar, eu falo aqui, ó. Vamos ver. O jeito que eu troco os itens, pelo que eu vi aleatório. Então vamos ver. Aqui, ó. Você pode pular por cima ou pode estourar eles, tá vendo? Eu, sinceramente, eu prefiro pular por cima. Aqui, você fica aqui embaixo, ó. E vai. Ok? Pra cima. Aqui. Ah, é aqui que sempre eu lasco a minha orelha. Ó, tá vendo? Aqui eu vou tentar... Ó, tá vendo? Eu vou, acho que eu... Ah, e lembrando uma coisa, né? Que o jogo tem tempo ali, como vocês podem ver, ó. Vou sair fora, beleza. Tudo bem? Ó lá, tá vendo? Essa estrelinha aqui, o que acontece se eu pegar... Aqui, ó. Eu peguei mais uma granada, ok? O que acontece se eu pegar aquelas estrelinhas? Vocês percebem que aquela barra de power minha não tá cheia? E sempre que você pega uma estrelinha, a barra de power vai aumentando, entendeu? É, ou seja, quanto maior a sua barra de power, mais forte o seu ataque. Sacou? Então, é interessante você tunar o seu power. Esse jogo, eu falei, o objetivo do jogo é sempre a mesma coisa. E você vai sempre... Aqui, ó. Deixa eu matar esse... Oh, caramba. O jogo... O jogo... Olha lá, aqui. Aqui, no caso, eu pego uma setinha que faz com o meu bumerangue e ele fica um pouco mais rápido, tá vendo? É... O negócio é o seguinte. O jogo, ele sempre segue o mesmo... Aqui, ó. Isso aqui faz com o meu bumerangue e ele fica lá. Ele fica bem mais carniceiro, entendeu? É... Ai, caramba. Nossa, cara. Quase que eu morri. Porque é o seguinte. Toda vez que você pega o sangue, o jogo é igual o Mega Man. Ele dá uma congelada. Quase que eu morro, velho. Porque o sangue é tipo um hamburguinho. Olha lá. Peguei estrelinha e aumentou o meu power, tá vendo? É... O sangue do jogo é tipo um hamburguinho que você pega. Aí, quando você pega, ele dá uma congelada, né? Nossa, quase que eu morro, velho. Ah, enfim. E como eu tava explicando... Aqui, ó. Pega mais uma granada. A granada é o seguinte, cara. A granada, sinceramente, eu nunca vou usar no jogo. Eu só vou explicar. Eu só vou usar pra explicar um bug, um glitch que você pode usar pra explorar. Mas eu não vou usar o glitch nesse gameplay, mas eu vou mostrar como é que funciona lá. Aí, tá falando aqui, no caso... Toda fase é assim. O que acontece? Você precisa encontrar o cara primeiro. O cara, ele te dá o cartão. E só assim você consegue acessar o chefe. Se você chegar no chefe sem encontrar esse cara, você não entra na porta. Você vai ter que rodar a fase pra achar ele, entendeu? Então, pra mim... Aqui, ó. Aqui aumenta a velocidade que eu falei, ó. Então, pra mim, a grande dificuldade desse jogo, na real mesmo, é... 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 É porque as fases, às vezes, são meio labirínticas, entendeu? Olha lá. Peguei mais uma... O power tá só aumentando, tá vendo ali, ó? Eu comecei pra essa fase por quê? Porque o chefe dessa fase, pra mim, foi o chefe mais difícil, porque eu não consegui encontrar um padrão nele. Interessante. Aí acaba que é um chefe que eu entro e saio batendo nele. Eu preciso de um pouco de sorte. Porém, essa fase específica... O que que acontece aqui? Eu vou passar esse trecho aqui. Aqui no final desse trecho, eu vou pegar uma marmita, né? Que é tipo um... Um energy tank, digamos assim. E esse energy tank, eu tô contando com ele pra... É... Pra que eu consiga matar o chefe com mais facilidade. Porque caso o chefe apele, eu uso o energy tank, entendeu? É porque daqui pra frente... Daqui pra frente a gente vai pegar muito energy tank, vai pegar muita granada, entendeu? Mas eu vou explicar o esquema do... O glitchzinho da granada. Que é um glitch que basicamente você consegue matar quase todos os chefes do jogo. Entrou na sala, matou. Tipo assim, é hit kill. Aí, ou seja, é um glitchzinho usado, mas é muito speed run. O pessoal gosta de usar, né? Né? O pessoal gosta de usar muito speed run esse glitch. Ou, sei lá, quem tem dificuldade nos chefes, por exemplo. O que eu falei, ó. No caso, eu tô vindo aqui só pra pegar aqui, ó. O hamburguinho recupera. E aqui no final, eu vou pegar uma marmita. Que é isso aqui, ó. Pra você trocar a marmita, o que acontece? Você troca aqui, pra cima e pra baixo. Aí você aperta o start. Aí depois você aperta o select de novo pra usar, entendeu? Mas eu não vou usar agora, porque foi como eu falei. Eu pretendo guardar pro chefe. Bacana? Ó, agora a gente volta tudo. Vamos voltando. Voltando tranquilo, né? Lembrando que eu falei, ó. Olha lá, tá vendo? Olha o meu pau. Meu pau tá tunadaço agora, véi. Tá perfeito pra enfrentar o chefe. Se eu chegar no chefe com sangue cheio, eu tenho grandes chances, assim, de... Oh, caramba. Eu tenho grandes chances de matar ele sem gastar meu energy tank. Mas eu confesso que ele tem que dar uma colaborada também, de vez em quando. O bicho é bem nojento. Esperar esse tiro vim. Ó, a pessoa mata esse peixe. Que esse peixe enche a paciência, véi. Tudo bem agora, ó. Ó, calma. Tá vendo? Aparece dois peixes. Esse foi um jogo que, na verdade... É... Pra mim, o grande trabalho dele é justamente decorar os caminhos aonde tem os caras pra se resgatar. E outra coisa é você decorar a posição dos inimigos na tela. Porque isso ajuda muito, tá? Nossa, quase que eu morro, véi. Achei que eu ia morrer. Caramba. Aqui você pode ficar tentando matar esses bichos porque você farma o sangue, ela tá vendo? Peguei, ó. Maravilha, cara. É aleatório, né? Agora você vem aqui e aperta pra cima, ó. Pronto. Aí agora eu consigo acessar o chefe porque eu tenho o cartão. Mas eu vou primeiro, eu vou explicar o glitch. É o seguinte, ó. Ó, é o seguinte, ó. E quando você entrar... Ó, quando eu apertar o botão aqui, vocês vão ver que eu vou apertar o select. Aí... Uma bomba, no caso que eu tô usando, ela vai desaparecer. Mas peraí, será que eu tô com uma bomba equipada? Acho que eu tô com a bomba equipada. Você aperta o select antes de entrar na porta, o chefe já vai morrer. Olha isso, ó. Ó. Apertou o select, olha isso. Percebe que o chefe morreu? Ou seja, aqui você já limpa a fase. Porém, eu não vou fazer isso nessa gameplay, tá? Pra explicar como é que mata o chefe. Então deixa eu voltar. Isso aqui foi só pra explicar. Isso é um truque que você pode usar com quase todos os chefes. O único que não funciona é o último e o chefe da abelha que eu vou enfrentar depois. O resto, pelo que eu vi, todos funcionam. Antes de entrar, você aperta o select. Ele gasta uma bomba e pum, acabou. Porém, vamos lá. Esse chefe aqui é meio kamikaze, que eu falei. Vamos lá. Ó. Você cola nele e vai arrebentando. E tenta atacar ele abaixado, assim, ó. Nossa senhora, cara. Foi muito bom. Essa re-NG foi maravilhosa, cara. Enfim, essa é uma das fases que eu confesso que eu tenho dificuldade. Por isso que eu comecei com ela, né? Passei de boa. Beleza. Aí, no caso, ele desarmou. Esse setor, essa bomba, né? E agora eu vou pra fase 4. Porque a fase 4, a dificuldade dela pra mim, é uma parte dos pulos lá no final. Então deixa eu vir no setor 4 logo. Porque depois, com pressão, depois eu posso escolher a horda que eu quiser. Que pra mim, sinceramente, tá bem mais de boa, assim. Vamos lá. Vou passar aqui logo. Essa fase, inclusive, pra mim, tem um dos chefes mais fáceis do jogo. É o chefe mais fácil, por sinal. É um chefe que ele tem um esquema muito fácil de matar. É claro que a forma mais fácil de matar, vocês viram, né? Que é usar a granada, o esquema. Mas, enfim. A forma real pra matar ele. Quer ver? É um esquema muito bom. E por enquanto ainda, por enquanto ainda, eu não peguei a power switch. Vocês vão ver que eu vou pegar. Acho que nessa fase eu vou pegar. Aqui, ó. É esse negócio aqui, ó. Perceba que ele se transformou. Ele lá em cima ficou 3 quadradinhos brancos, tá vendo? É, quando você pega a power switch, seu ataque aumenta muito. E é o seguinte agora. E toda vez que eu tomar dano, eu não perco sangue. Eu perco um daqueles quadradinhos ali, sacou? Ou seja, ou seja, que no caso eu tenho que tomar 3 golpes pra perder minha armadura. Só assim eu começo a perder meu sangue. Então, é interessante você tentar manter o máximo que você puder a power switch. Justamente pra você preservar o seu sangue. E pra que com isso você mate os inimigos com mais facilidade, né? Sempre fala a mesma coisa. Aqui, nesse trechinho, eu vou segurar um pouco do turbo, tá? Porque ele sempre fala a mesma coisa. Ele basicamente, ele fala... Aqui no caso, ele fala que ele dá o cartão pra gente. Pra gente acessar o chefe. Ok, vambora, então. Agora a gente volta aqui, ó. Aqui eu vou pegar mais uma marmita. Quer ver o que eu falei com vocês? Como é que a gente pega muita marmita? E perceba que a bomba eu nunca vou usar no jogo, hein? Olha isso, ó. A marmita é o seguinte. A gente vai pular aqui, segurando. Ó, acabou que eu perdi. Ah, quer saber da coisa, velho? Sabe da coisa? Se é vocês, eu vou deixar pra lá. Porque a saída ali é um pouco arriscada. Então deixa pra lá. Eu vou arriscar morrer aqui, não. Ah, e outra coisa. O jogo é o seguinte. O jogo tem checkpoint. Mas onde que é o checkpoint? O checkpoint do jogo só computa quando você resgata... Quando você encontra o agente da fase. Por exemplo, suponha que você passou um pedaço da fase, mas não encontrou o agente e morre. Volta do começo. Caso contrário, ele volta de onde você encontrou o agente, entendeu? Aqui em cima, aqui em cima. Eu não preciso, mas eu vou mostrar que tem uma armadura, tá? Só vou mesmo demonstrar pra quem for jogar. E aqui em cima tem uma armadura. Como eu tô com a armadura cheia? Ó, tinha uma granada ali, mas eu não vou pegar, não. Aqui, ó. Você tem que ir por cima, tá vendo? Tá vendo? E o bom da armadura... Aqui, ó. Aqui tem uma armadura. E caso você perca, sei lá... Digamos que você perca dois pontos da armadura e tá com um pontinho de armadura, se você pegar uma ali, recupera o sangue inteiro teu. É... Vamos lá. Ah, e tem uma coisa também muito boa sobre a armadura tunada, que é o seguinte. Os seus ataques atravessam as paredes, por exemplo. E se você atacar com o seu bumerang padrão, ele não atravessa. Mas esse tirão, ele atravessa, tá vendo? Isso aqui também é uma coisa que ajuda muito, cara. Dependendo de onde você estiver, entendeu? Aqui eu gosto de atacar pulando, porque geralmente o inimigo aparece na tela atirando, entendeu? Aí eu já meio que esquivo, né? Mais uma granada. Quer ver? E tá chegando o trecho que eu falei, ó. Que é o trecho que mesmo treinando... Vamos ver. É porque, na verdade, é só ir meio que na paciência. Não pode se afobar, né? Mas... Vamos lá. Aqui, ó. Vamos esperar. Toma. Opa. Ah, tomei esse dano. Tá bom, não. Toma um dano, mas o chefe, o que eu falei? O chefe é tão fácil que você mata ele sem tomar dano. Vocês vão ver. Muito fácil. Chefe de safado. Vamos lá. Aqui, a gente manda aqui. Manda aqui. Esse bicho, geralmente, ele manda uma bala e ele te segue, né? Ó, é agora. Agora que é o trecho... Vamos ver. Eu vou jogar como se eu estivesse gravando, senão eu não fico nervoso, né? Vamos ver aqui, ó. Vamos lá. Pula. 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 Atira. Vamos. Espera. Vai. Foi. Isso. Espera. Nossa, quase que eu morro. Meu Deus. Calma aí. Espera. Foi. Foi. Beleza. Só mais um. Yes. Consegui. Essa parte... Essa parte, misteriosamente... Não sei por quê, mas tem hora que quando eu boto pro bicho pular, ele não pula, ele cai. Parece que ele escorrega e cai. Pronto. Ufa. Passei. Maravilha, cara. Pronto. Agora o chefe tá tranquilo, porque daqui pra frente agora eu fico bem mais tranquilo no jogo, entendeu? Porque essas fases eu confesso que eu não gostei, não. Olha o chefe como é que é fácil. Quando você entrar, você corre pra esquerda e fica no canto. Olha que ridículo. Ele ainda com a armadura ainda assim. Só vem correndo. Vem correndo, vem correndo com tudo. Aqui você fica tirando pra cima. Olha aqui. Ó. Pula. E agora fica tirando, ó. Tá vendo que o tiro não pega, ó. Ó. Pula de novo. E manda bala. Acabou. É só isso, velho. Chefe aqui pra mim foi o que eu melhor consegui me adaptar com ele, né? Agora eu falei o seguinte. Eu vou seguir a ordem, tá? Eu vou seguir fase 1, 3, 5 e 6. Eu vou fazer assim. Vambora. Mais um setor desarmado com sucesso, né? Vamos lá. Ok. O setor 1 é a fase mais fácil que tem, que é pra você começar por ela normalmente, né? Mas eu já expliquei os meus motivos, né? Me dê motivo. A começar da fase 3. É o chefão. É muito apelão. Olha. Pronto. O chefe dessa fase, cara. O chefe da fase 1. Cadê um branco? Quem é o chefe da fase 1? Como é? Pera aí. Esqueci quem é o chefe da fase 1, acredita? Ah, mas eu vou descobrir já já, né? Eu vou descobrir já já que eu vou voltar lá. É porque eu lembro que tem uma fase que tem um Frankenstein. Tem a fase do... Tem a fase que tem as abelhas, não é? Sim. E alguém se inscreveu na gameplay? Valeu, Nick. Valeu pela inscrição no canal aí. Ficou eternizada a gameplay do Power Blade, hein? Valeu pela inscrição aí, cara. Esse máscara tá abusado, rapaz. Ele tá aparecendo bem nas gameplay. Pra não passar o meio das lives, né? Aqui eu vou segurar o turbo. Olha, lembrando que tem como você pular pra aquela escada. Porém, esse jogo é o seguinte, ó. E pra você trocar de tela, você não pode, digamos, cair da escada. Porque ele não cai. Se você cair da escada, ao invés de descer ela, ele morre, entendeu? Você tem que... Ou seja, e pra você trocar de tela, você tem que descer todo o trajeto, entendeu? Aqui é só segurar pra cima sem parar, tá? Porque você não toma dano, geralmente. Vamos lá, tá vendo? Tá vendo? Bora, manda bala. Ó, toma. E tá vendo como é que essa armadura deixa tudo mais fácil? Como é que você fica super tunado no jogo? Aqui, ó. Aqui é o seguinte. É só você atirar quando ele abrir essa boca, esse negócio aqui, ó. Quando ele abre a boca, você manda bala, ó. Você estoura esse negócio que fica bem infinitamente, viu? Agora é só segurar pra baixo também, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ah, cara, que eu tenho... Por que que não deu certo, cara? Sempre tava certo isso aqui, como é? Bom, já viram que não dá, né? É bom que vocês não repetem essa nubada que eu dei, né? Que dá pra ir depressa aqui em cima. Vai ter mais uma armadura, tá? Aqui, ó. Pega aqui, ó. Tá vendo? Dá o recharge. Caso você perca a armadura, você pega ali ele. Ele pega a armadura inteira, basicamente, né? Opa! Ai! Caramba, consegui. Olha, essa parte aqui é um lojo. Acho que vem um bichinho voando aqui e vai vir mais dois. Quer ver? Olha lá, ó. Calma. Paciência, Brasil. Ok. Mandou bala, já era. G, Gelson. Tá vendo? Essas partes de banquinho aqui são tensas, mas assim, nada se compara àquela fase que eu passei, que é a fase 4. Aquele trecho final ali, pra mim, assim, é aterrorizante, cara. Esse trecho do jogo, né? Ok, aqui a gente passa por cima. Aqui a gente vai pegar mais uma marmita, né? Que eu costumo dizer, que é aqui, ó. Essa marmita agora, cara, eu confesso que, assim, raramente eu vou usar no jogo. Talvez pode ser que eu use no último chefe, assim. Aí, quando eu chegar no último chefe, ah, porque lembra, lembrando uma coisa, mais uma coisa que eu tenho que explicar. O jogo, ele tem um limite, por exemplo. É, e você consegue carregar até 4 marmitas e 4 bombas. Se você, por um acaso, tiver com 4 bombas e 4 marmitas, ele meio que pega, mas não computa mais, né? Cara, confesso que eu esqueci que é o chefe dessa fase. Ah, lembrei, lembrei. É um chefe que você começa indo pra trás e mandando bala. Agora lembrei. Ó, você vem pra trás, abaixa e manda bala, ó. Agora você vem aqui, corre, tá vendo aqui? Fica atirando, ó. Ó, tá lá. Tá vendo, cara? Se você conseguir chegar com a Power Blade no final, mano, você vai... Com a Power Blade não, com a... Com essa armadura dele. Você arrebenta o jogo no meio, beleza? Nesses trechinhos aqui eu vou segurar um pouco do turbo, tá? Porque é sempre a mesma coisa. É meio demorado isso aqui. Vamos lá, setor 3. Vamos partir. Essa fase aqui agora tem uma escada ali, mas eu sinceramente não vejo necessidade. Eu ignoro, tá? Porque olha só, tá vendo? Eu já tenho quatro bombas que o meu limite... Eu só vou pegar mais duas marmitas daqui pra frente e pronto, acabou. Já já é o som. Esse é um jogo que, na verdade, assim... Eu confesso que eu protelei em gravar ele. Por quê? Porque era um jogo que eu tinha muita dificuldade em aprender os caminhos dele. Pra mim, tipo, vamos botar assim... Eu jogava uma, duas fases... Depois eu meio que já... Eu meio que tinha dificuldade em fixar o conteúdo da fase. Porém, agora eu senti que foi o momento, né? E eu consegui. Falei, vambora. Vamos gravar, então. O que eu falei? Eu... Eu gosto de... E de tentar trazer as gameplays. Sempre assim, o mais redondinho possível. Se eu souber algumas dicas, algumas manhas que eu for aprendendo, eu vou passando, né? Eu acho que aqui eu tô, assim, pronto, né? Pra essa gameplay. Eu tô passando muita coisa boa, assim, né? O que eu fui aprendendo, né? Vamos lá. Vamos pra mim, ó... Então, Thiago. Eu acredito... Eu acredito que o Thiago Alves deve estar vendo essa gameplay. Então, Thiago, tá vendo aí, ó? É... Eu atrasei, mas eu acredito que... Eu tô trazendo um resultado satisfatório, assim, né? Eu acredito que seja um jogo bem marcante pra você. Tanto esse quanto dois, né? Vamos lá. Opa! Quase que passa. Pã-pã-pã-pã-pã-pã. Como é que eu falo? Tipo assim, as explicações sobre os itens, power-ups... A outra coisa, é... O jogo, você não pega a vida nele. Você nunca pega a vida nesse jogo, pelo que eu vi. Aqui em cima tá o próximo agente. E o jogo, ele tem que continuar infinito. Porém, se você der game over, volta no início da fase. Padrão. E você perde seus upgrades e tudo, né? Olha lá. Aqui ele tá falando que ele vai entregar o meu cartão. Bacana. Essa fase, inclusive, que é a fase da abelha que eu falei. Nessa fase, pelo que eu vi, não funciona o glitch da bomba, tá? Aquele glitchzinho da bomba que explode. E essa fase, o chefe dela... Se eu consigo enxergar a power switch, mata bem mais rápido. É um chefe meio estranho de entender o esquema dele. Vocês vão ver. Aqui a gente cai aqui. Agora a gente... Ô, caramba. Dei mole. Ó, inclusive aqui eu vou até arriscar pegar a power switch. É pra cá. É um pouco arriscado, é. Mas eu vou... Vai ser interessante. Porque vai ter a power switch, vai ter uma marmita também, né? Vai. Isso aí, tá vendo? Porque o ruim é esse pulo aqui, ó. Esses pulos nesses banquinhos, velho. Ah, esqueci disso aqui, velho. Beleza. Mas eu vou pegar a power switch agora, quer ver? Ó, eu vou pegar uma marmitinha aqui. Ó, tinha um sangue, mas eu tava com sangue chile, né? Agora essa parte é o seguinte, ó. Você entra aqui. Rebenta aqui. Lasca a orelha. E pronto. Beleza. Recuperei meu sangue. Peguei meu hamburguinho. E GG. Vamos lá. Agora a gente espera... Opa, calma. Lembrando que você pode estourar as bolinhas, né? Ó, esqueci disso aqui. Ah, porque aqui tinha um esquema. Eu esqueci de explicar, cara. Pra você não tomar dano ali. Uh! Que pulo. Que pulinho do hebraico esse aqui, hein? Não é? Não é? É... Calma aí. Ok, a gente cai aí. Sai daí! Toma, abaixo. Opa, a parte do sapo cai. Cara, esses sapos aqui, geralmente, eles têm uma mania de dropar sangue, cara. Olha lá, tá vendo? Já arrebentaram minha armadura inteira, velho. Acabou com a minha estratégia que eu ia fazer. Acho que eu... Acho que eu não vou chegar lá mais com... Ah, tá vendo? Dropou um sangue. Ah, mas pelo menos assim. E quando você tá com sangue cheio... Ah, aqui. Eu vou pegar outra armadura aqui. Essa parte é assim, ó. Entra, pega e vaza. Porque senão aparece aqueles tiros do nada e te arrebentam. Entra, pega e vaza. Não tem mais nada ali. Esse jogo é o seguinte também. E quando você tá com sangue cheio, né? E quando você tá com sangue cheio, se você pegar outro sangue, não dá aquela congelada. É igual os em Mega Man. Então, porque o grande risco é justamente isso aqui. Você tá com um pouquinho de sangue perdido, pegar um sangue na hora que você for pular um buraco. Você morre por causa da travadinha que dá, né? Vamos lá. Quase chegando no fim da fase já. Ixi, aquela parte dos peixes. Vê. Essas partes de pulo, eu confesso que eu sou meio tenso, cara. Tem hora que parece que eu boto pra ele pular e ele não pula, velho. Olha lá, ó. Tá vendo ali um hamburguinho? Hamburguinho. Falei igual agora o... O... Aquele... Como é que é o nome daquele bicho lá? O mineirinho, né? Hamburgão. Olha lá, agora. O chefe é o seguinte, cara. O chefe, assim... Eu não entendi muito a lógica, mas assim... A impressão que eu tenho é que você tem que ficar atacando de onde saem as abelhas. Fica atacando ali que uma hora estoura. Tem que estourar as trancas. Olha isso, ó. Quer ver? Perceba... Olha o sangue lá em cima. Perceba que o sangue dele não vai descendo, ó. O sangue dele só desce quando você arrebenta essas tampas aqui, ó. Arrebeteu uma tampa. Ó, não arrebeteu ainda, ó. Fica batendo aqui, ó. Uma hora vai quebrar, ó. Olha lá, quebrou uma. Tá vendo que o sangue desceu lá, ó. Ou seja... Tipo, olha lá, ó. Fica batendo aqui que uma hora vai. Parece que é na hora... Pelo que eu te di... Olha lá, estourou mais uma, tá vendo? E parece que é na hora que a abelha sai... Que meio que estoura a tampa. Alguma coisa assim, cara. Parece, ó. Vamos ver, ó. Olha lá. Não estourou, tá vendo? Olha lá. Estourou mais uma, tá vendo? Agora você fica aqui, ó. Mandando bala. Pronto, tá lá, ó. O chefe é isso. Por isso que eu falei. Aqui, no caso, se você chega com a... Com essa arma, é bom. Por causa que o dano é maior. E porque ela pega um alcance maior, assim. É como se virasse um escudo e um ataque ao mesmo tempo. Já o bumeranga. O bumeranga, ele tem um alcance um pouco pior naquele sentido ali, né? Vamos lá. Agora é o setor... O setor quatro eu passei. E agora é o setor cinco. Vamos lá. Aqui manda um, manda dois. Pronto. Eu jogo uma coisa que eu achei da hora é as músicas, velho. As músicas animadas, sabe? Música, assim, agitada, cara. Ó. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Ah, é a fase do canhãozinho, né? Aqui, ó. Você vai cair, vai dar um pulo. Pula. Ixi, tomei. É só eu falar, vai. Fala, abobrinha mesmo, fala. Olha lá, como é. Como é, homem? Ok. Ali tem uma armadura que eu vou pegar depois, no final. Porque aqui eu vou precisar passar por aqui pra pegar o cartão que depois eu vou ter que voltar esse caminho inteiro. Olha como é que é apelão, cara. Quando você pega a roupa junto com o... Junto com você estar com o tiro completamente 100% igual eu tô. Eu tô com o tiro extremamente tunado no momento, né? Então, cara, olha isso. Olha a limpa que você faz no jogo, ó. Como é? Opa. Ai, cara, esse pulo é horrível. Agora aqui não sobe essa escada. Aqui nós vamos passar direto, tá? Porque essa escada é a volta. Vem, peixe. Vem, peixe. Oh, droga. Queria arrebentar o peixe que ele enche a paciência, cara. Calma aí, espera aqui. Ó, esperou. Toma. Inclusive aqui, ó. Olha só. Ah, é certo. É porque eu não peguei a marmita lá atrás. Então aqui, ok. Aqui no caso eu tô com o limite máximo. Então qual é a dica que eu dou aqui? É o seguinte, por exemplo assim. Suponha que você encontre outra marmita daqui pra frente, né? Porém você tomou dano, perdeu sangue. Você usa a marmita que você tem primeiro e depois você pega a próxima, tá? Porque assim você enche o seu life e bota a sua marmita no máximo de novo, né? Aproveita isso, cara. Não dá mole, não. Aqui, nós vamos subir aqui e nós vamos pegar o próximo agente, né? Olha lá. Ei, piscite. Olha lá. Piscite. É o Didi. Olha lá. Didi não. É o sargento pincel, tá careca, ó. Bora. O que eu falei? E nesses trechos ali eu decidi segurar o turbo porque o texto não tem como você pular ele, né? Mas é toda hora a mesma coisa. Não muda, não. Olha que mole que eu dei, ó. Ó, tinha um hamburgão ali. Ó, é aqui que eu vou pegar mais uma armadura, tá? Como é? Olha lá. Pegou? Vaza, filho. Vai correndo. E aqui a bomba não para de vir, não, cara. Vambora. É o que eu falei, tá vendo? Agora a gente volta tudo isso aqui, ó. Vai ter que voltar, vai ter que acertar esse spawn de novo, hein? Olha, cara. Esse peixe é um... Esse peixe aqui... Olha. Algo me disse que esse peixe aqui anda vendo muito canal do Felipe Neto, velho. Bichão? Bichão só aparece nas horas mais inoportunas, né? Como é? Pronto, passar aqui. Toma, toma. Aqui, lá. A gente espera aqui. Esse bichinho aqui que fica para lá e para cá fazendo assim, é... É basicamente assim. E quando você está na linha de visão dele, ele se move mais rápido. E só assim que ele vai abrir aquele casulo que ele tem. Tipo que até então ele é imortal, né? Mas se você ficar na linha de fogo dele, ele começa a se mover e ele... Pum, ele levanta. Aí você arrebenta. Por isso que eu fico pulando aqui, ó. A gente vai e pula, ó. Tá vendo? Mais uma. Ó, agora... E pula de novo. Beleza? Agora desce aqui. Só descer. Ah! Aqui, inclusive... Aqui, inclusive, é só para pegar a próxima amadura. Eu nem preciso vir aqui. Só para demonstrar. Tem uma amadura ali embaixo, tá? Como eu estou com a amadura cheia, eu vou sair fora. Porque é bom que eu até evito risco, né? Ó, achei que eu ia tomar esse dano aqui. Ó, ele desce aqui. Ou seja, como vocês podem ver, quem está vendo a gameplay aí, assim, se você estiver acompanhando a gameplay, vocês podem perceber que a dificuldade do jogo, na real mesmo, é as fases. O caminho das fases. Porque tudo parece meio labiríntico, assim. Para quem não está meio que olhando de primeira, parece as fases meio confusas, não parece? Mas na hora que você... Para mim, assim, se o cara aprender isso aqui, o cara zero. Não tem como. Só você ter essa percepção de caminho lá. O chefe agora... Pô, o negócio que eu chego no chefe, eu esqueço, cara. Ah, é um chefe que fica sumindo e aparecendo, ó. Esse chefe só é meio chato, ó. Se correndo para lá e para cá, ó, ele vai aparecer, ó. Você manda bala. E ele vai durar... É sempre o mesmo tiro, é tranquilo. E como eu cheguei com essa roupa aqui, eu vou matar bem mais rápido, porque eu tiro mais dano, tá vendo, ó? A minha dica é você ficar sempre se movimentando, porque ele tem uma chance remota de ele ficar nascendo em cima de você, assim, entendeu? Aí quando você está se movimentando, ele nasceu e você já correu. Olha lá, ó. Ó, tomei. Quase que eu tomo. Ok. Como é? Bora. Tá lá. Mais uma fase concluída, Brasil. Tá lá. Setor 5 G Gelson. Pronto. Eu vou fazer aquele mesmo esquema, né? Vou segurar o turbinho aqui, porque acesso é permitido. Agora é a penúltima fase, né? Porque tem a última, que é a fase do chefe ainda, né? Vamos lá. Aqui a gente vai começar descendo aqui. Tá lá embaixo o agente, ó. A gente vai ter que dar uma voltinha aqui. E é o chefe dessa fase que é o Frankenstein, inclusive. O Frankenstein... O Frankenstein gigante até. Ele, pra mim, parece um Frankenstein. E ele é um chefe que é a mesma coisa, cara. E o chefe do Frankenstein, se você conseguir chegar com essa roupa, vai ajudar demais da conta, velho. Ó, aqui, cuidado que vai ter o peixe, ó. Olha lá. Vai ter um, vai ter outro. E agora vai ter outro. Olha. Vamos lá. Pronto. Pegamos mais um agente. É a Epicity, olha lá. Vambora. Aí você é o contato. E pega esse cartão para o Setor 6. Beleza. Esse jogo aqui, na verdade... Eu tava vendo, eu não sabia. Mas esse jogo aqui, na verdade, ele é uma versão... É como se fosse a versão americana de um jogo chamado... Ih, rapaz. Como é que é o nome agora? Tem um outro jogo que é... É... Power Blazer. Eu acho que é Power Blazer que fala. É o... É como se fosse esse jogo, mas é a versão japonesa dele. Que é completamente diferente. O gráfico do personagem. É meio anime, assim. Né? Aí esse aqui, nossa. Esse aqui ficou uma coisa mais americanizada, né? Um cara fortão. Parece o... O... O Shazneg, né? Uma... Mas a versão japonesa, inclusive, eu até considerei. Tentar trazer algum dia que eu vi que é bem diferente. Muda muita coisa. Muda chefe. Muda bastante coisa mesmo. Ó. Aqui agora é o seguinte. Ó. Você vai cair pra cá. Pula diagonal pra baixo. Beleza. Diagonal pra baixo é ataque, né? Aqui tem mais uma roupinha pra nós pegar, ó. Ó. Diagonal pra baixo, diagonal pra cima. Diagonal pra baixo, diagonal pra cima. Tá vendo? Meio que ritmado, né? Quando você vai pegando o jeito, ele fica super ritmado o jogo, né? Super ritmado, bicho. Olha. Ah. Aqui é o seguinte. Ali. Pra cima ali. Aqui ali pra cima... Ali pra cima tem uma marmita pra pegar. Como eu tenho quatro, eu não vou pegar. Então eu vou sair fora, entendeu? Só pra explicar mesmo que... Caso a pessoa chegue baleada aqui, né? Mas como vocês podem ver... Até agora eu não tô usando bomba. Eu tô usando nada. Tá de boa. Esse é um jogo, inclusive, que quando você aprende a jogar ele bem... É um jogo interessante pra fazer speedrun, por exemplo. Principalmente por causa do glitch do boss, né? Speedrun, por exemplo. Speedrun any percent, por exemplo. Você faz ali o glitch no boss ali. Já era. Você elimina os chefes ali em um segundo. Você já corre, né? Ó. Vou perder aqui minha roupa, ó. Ah, falei que ia perder? Ó. Que droga. Vai me lascar, meu. Só porque eu falei que ia chegar no Frankenstein e acabar com ele. Mas tem problema não. Eu vou dar um jeito. Segura as pontas. Eu tenho quatro marmitas ainda pra usar. Bora. Opa, esperou. Foi. Ah, tá vendo? A porta já tá ali, ó. Como é? Ó, vou esperar aqui. Ah, o que é ruim? Pera aí. Ok? Aqui você fica pulando aqui, ó. Pra você matar esse bichinho, tá? E agora daqui você pula em... Opa! Mas... Ó. Ó meu sangue no chefe, hein? Cuidado com esse sangue aí, Brasil. Eu vou ter que usar uma marmitinha, né? Mas que eu acho que vou dar um jeito aqui. Porque o chefe é o seguinte, cara. Ele vai começar, ele vai vindo, vai dar um pulão. Aí nisso que ele ficar voltando, você manda na cabeça dele. Vai embora, velho. Vamos ver, ó. Ó. Ó, começa atacando o que você puder, ó. Olha lá. Vai ser que fica fazendo isso aqui, ó. Olha isso. Tá vendo? Olha o sangue dele lá em cima, ó. Tá vendo? É isso, cara. Super simples. Com a roupa Power Switch é muito mais fácil, né? Porque o ataque, ele vai muito mais rápido e ele pega uma área maior, né? Ó lá, agora a última fase. Vamos lá. Ok. Passou hoje. Ó lá, vamos ver aqui. Vamos entrar aqui. Apertou Start. Aí que ele vai contar a história lá. Aí ele vai entrar no portão, né? Olha lá, ele fala assim. Aí ele fala assim. Alerta de intruso. As seguranças periféricas foram quebradas, como sempre, né? Aí tá falando que as defesas principais Foram ativas. Porque ele é o último chefe, aquele cabeça azul ali, ó. Olha lá. Atenção, intruso. E você foi instruído pra... E pra acessar qualquer atividade. Alguma ação que você fizer em frente, poderá ser fatal, né? É ele dando um alerta pra gente. Tipo assim, ó. Vaza daqui, senão você vai morrer. Beleza, então. E vamos ver agora quem vai morrer agora. Vem agora. Essa fase que, inclusive, é uma fase boa. Caso você chegue aqui baleado. Sem... 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 Sem bomba. Aqui primeiro... Essa aqui eu vou acessar porque aqui tem uma power switch, né? Toma. Chamei carosamente de power switch. Não sei se é esse nome, mas... Eu chamo. E aqui... E aqui eu vou mostrar uma coisa, mas assim. Eu não vou acessar porque eu não vejo necessidade. É até meio arriscado. Eu acabar me lascando. Mas enfim, aqui ó. Vou mostrar um negócio, ó. O último chefe desse jogo eu achei super tranquilo, tá? Super tranquilo. Independente se você chega com... Com a power switch ou não, né? Eu não achei, assim, uma coisa muito apelona, né? Mas enfim, vamos lá. Ó, quer ver? Vambora. Como é? Tomou. Ô, tomou, Red. Olha lá, agora, ó. Essa parte é o seguinte, ó. E se você for pra direita, nessa sala que eu tô, e você vai descendo, você volta o caminho inteiro, porém você encontra ração, encontra granada, você vai encontrando vários itens. Como eu tô com os itens no máximo, eu não vou acessar, mas ali tem isso, tá? Pra quem tiver baleado, por exemplo, tem... Na última fase, né, você consegue dar um recharge ainda, né? Não é tão cruel assim. Agora vamos... Ó, pula aqui, desce. Vou tentar chegar com a armadura no chefe. Vai ajudar muito, tá? Desce aqui. Pulou pra cá. Subiu. Essa fase aqui, eu acho que é, assim... É... Talvez... Talvez ela seja mais tranquila que a primeira, assim. Que a primeira ainda tem uma chance remota do cara se perder. Essa aqui não, cara. Essa aqui, ela... Ó. Essa aqui, ela é muito tranquila pro cara. Assim, é muito difícil o cara se perder nessa fase. Ela é muito... Unilateral, assim, né? Muito tranquila. Ó. Ó, vem o banquinho. Pula de pressa. Pula de pressa, que você viu que some rápido, né? Aquele trecho do banquinho, eu confesso que é a única parte que eu tava meio assustado de morrer. Vamos lá, o chefe, é o seguinte, ó. É só você ficar correndo, ó. Ele vai aparecer. Diagonal, pula. É isso, ó. Fica correndo, ele vai aparecer. Diagonal pra cima, pula e atira. Tem como atacar ele duas vezes, mas tem que ser rápido, ó. Ok. Ó, esperou. Toma, toma. Ó, mais uma vez. Correu. Diagonal, atira. Tá vendo? Só isso, ó. E olha o dano dele como é que vai, ó. Porque eu tô com a power switch. Olha isso. Pronto. Agora, não acabou. Agora é a segunda etapa. A segunda etapa é só você ficar embaixo dele. Essa é uma etapa que eu posso perder minha armadura, mas aí eu vou ter meu sangue, eu tenho ração, ó. Você fica atirando. Quando apareceu uma bolinha, você manda bala, ó. Ó. Manda bala pra cima, ó. Aí fica correndo. Ó, lembrando que o que te atinge aqui? O fogo e essa fumacinha dele. Ok? Ok. E tá morto. Toma, e sem morrer. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Tá vendo aí, seu Tiago? Aí, ó. Esperou pelo Power Blade, eu trouxe a melhor versão que eu poderia ter trago desse jogo, assim. Trainei sem morrer, cara. Foi épico. Muito bom. Olha lá. Bom trabalho, nova. Graças a você, a ameaça acabou. E você vai receber as suas contas de coração. Ah. E agora, o negócio que a gente precisa reconstruir, mas dessa vez a gente vai ter mais cuidado e não se render ao... É, se render ao controle de uma máquina, né? Game over. Aí o jogo acaba aí, né? Ah, thank you. Beleza, pessoal. Isso aí foi o Power Blade do Nintendinho, tá? Consegui fazer um registro perfeito sem morrer, sem cometer muitos erros, né? Expliquei o máximo que eu pude, ok? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do que viram, deixa o like no vídeo, tá? Se foi inscrito e... Não. Se viu a gameplay e não foi inscrito, deixa a inscrição pra dar aquela força, beleza? E se tiver algum amigo que gosta desse tipo de conteúdo, considera compartilhar o canal pra chegar mais gente, beleza? Isso aí, pessoal. Até a próxima gameplay comentária aqui no canal. Valeu e fui! É isso aí.